Vamos trabalhar também mobilidade para o punho, super simples, vamos prevenir essa articulação que ela é extremamente exigente em nosso dia a dia. Estica o meu braço, devagarzinho, palma da mão para baixo, palma da mão para cima, palma da mão para baixo, palma da mão para cima. Por que? A gente pode prevenir uma compressão do nervo mediano, que é a famosa síndrome do túnel do carpe. Então esse trabalho de mobilidade, vou fazer de perfil aqui, extensão, flexão. Levo na extensão, levo na flexão. 10 a 15 repetições para cada execução deles. Exercício de mobilidade para a articulação do ombro, sempre de acordo com a sua amplitude de movimento, até onde você consegue, cuidado que estimular muito, querer ter uma amplitude máxima pode gerar muita dor, mas vamos abrir o braço, até o quanto você consegue, para realizar uma abdução. E aí, como é que nós vamos executar? Devagarzinho, rodo para cima, devagarzinho, rodo para baixo. O meu cotovelo fica no mesmo eixo, devagarzinho, rodo para cima, devagarzinho, rodo para baixo. Vocês vão notar que durante a execução de movimento, a sua amplitude de movimento pode estar sempre cada vez maior. Ela tende a aumentar. Oriento vocês de 10 a 15 repetições. Tanto para cima, rotação externa, quanto para baixo, rotação interna. Vamos trabalhar no exercício de mobilidade em rotação. Deixei uma almofada de cada lado, porque se você não conseguir ter uma amplitude de movimento tão longa, não tem problema, a gente vai, ó, toca na almofada e volta. Toca na almofada e volta. Deixe a sua mão que não está sendo estimulada na coxa, para que ela te estabilize. E aqui, ó, toca e volta. O olhar também vai. Não estou fazendo aqui, isso aqui já gera limitação de movimento. Olho, toco e volto. Tenho uma mobilidade um pouco melhor. Não tem problema. Rodo e volto. Rodo e volto. De 10 a 15 repetições trabalhando. Não pode ficar dando um tranco, que aqui você pode machucar a estrutura. Mas se você vai de forma dinâmica, ó, toco, volto. Toco e volto. 10 a 15 repetições para cada lado. Exercício de mobilidade para a região da coluna. Vamos sentar no sofá. Podemos ir um pouquinho mais à frente. Vou deixar minhas pernas dobradas. Vou deixar meus braços sobre minha coxa. E o movimento, ele é super simples. Eu vou fazer como se fosse uma bolinha. Um tatu bola. Como se fosse querer me fechar no formato de bolinha. Meus braços estão sobre minha coxa. Vou deixar ela entrar em direção. Vou para fora com as minhas mãos. Cada um de acordo com a sua amplitude de movimento. Vou lentamente encostar meu queixo no peito. E aí eu vou fazer um formato de uma bolinha. E volto a ficar sentado em posição erétrica. Então minha mão está aqui. Encosto o queixo no peito. Faço um pouquinho de força. E volto. O movimento sempre vai ser dinâmico. Inclino. Aperto. E volto. Inclino. Aperto. E volto. De 10 a 15 repetições. Agora vamos trabalhar a mobilidade. Em extensão da coluna lombar. Exercício super simples. A minha mão vai ficar. Essa parte de cima. Lá na bacia. Lá na parte do oscilíaco. E os meus dedos lá no meu bumbum. Eu vou virar de costas para mostrar para vocês. A minha mão. Ela não pode ficar aqui. Aqui está errado. É. Base. Base. Cada um aproxima o máximo que consegue. E os meus dedos lá no bumbum. Como que nós vamos executar este movimento? Olho para cima. Devagarzinho. Levo em extensão. E volto. Olho para cima. Levo em extensão. E volto. O que não podemos fazer neste movimento? Dobrar os joelhos durante a extensão. Aqui está errado. A gente não pode fazer isso. A perna não precisa ficar estendida. Travada. Ela também não pode curvar muito. Então. Inclino. Levo no tronco. E volto. De 10 a 15 repetições. Outro exercício de mobilidade. Nós vamos ficar. Semi ajoelhados. O que é o semi ajoelhado? Uma perna. Meu pé fica no chão. E a outra perna fica ajoelhada. Alan. Está doendo o meu joelho. Não tem nenhum problema. A gente pode pegar uma almofada. Colocar aqui. E. Me ajoelhar. E como é que nós vamos executar o movimento? Minha perna que está com o joelho dobrado. O meu peito do pé fica relaxado. Eu não vejo com a pontinha do pé ali. Em base. E a minha outra perna. Fico com ela dobrada. Pode ver que o meu joelho está 90 graus. Ele não está nem para frente. E nem muito para dentro. Está no ângulo aqui. De 90 graus. Meu quadril encaixado para frente. Como é que eu vou trabalhar? Apoio minha mão na minha coxa. Inclino. 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 E volto. Inclino. 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 E volto. De 10 a 15 repetições. Tanto mobilizando para frente. E também para trás. Para frente. Você pode ter a sua mão no seu quadril. Ou você pode ter ela apoiada aqui. Para trabalharmos a mobilidade do quadril. Vou fazer de frente. Apoio. Minha mão. Levo, levo, levo. E volto. Levo, levo, levo. E volto. 10 a 15 repetições. Vamos trabalhar nos exercícios de mobilidade. Que ele pode ser executado em duas etapas. Para quem tem uma vida um pouco mais ativa. Já faz atividade física. Já tem ali uma rotina de treino. Podemos executar em pé. E quem está no início de uma atividade física. Início aí de uma... De um novo ciclo de vida. Podemos executar sentado. Em pé. Super simples. Vai gerar um pouquinho de equilíbrio. Por quê? Porque a perna de base. Vai trabalhar a sua propriocepção. E o que é a propriocepção? A contração, o relaxamento do músculo. Para nos mantermos equilibrados. Dobro. Puxo. E volto. Dobro. Puxo. E volto. Dobro. Puxo. E volto. Vou mostrar de perfil. Dobro. Traciono um pouquinho para cima. E volto. Dobro. Traciono. E volto. E para você que está no início dessa nova jornada. Para se cuidar. Investir na sua saúde. Sentado no sofá. Não tem nenhum problema. A ação fisiológica é a mesma. Como vou fazer? Dobro. Puxo um pouquinho para cima. E volto. Dobro. Puxo um pouquinho para cima. E volto. Temos que tomar cuidado. Se sentir desconforto no joelho. No quadril. Vale ter um suporte médico. Para ver se você não tem nenhum tipo de processo. Ou problema ali. Inflamatório. De articulação. Tudo mais. Mas dá para executar e ganhar essa mobilidade. De 10 a 15 repetições para cada lado. O último exercício. Nós vamos fazer um trabalho de mobilidade articular. Mas de forma dinâmica. Já para dar uma ativada vascular um pouco melhor no nosso corpo. Para ajudar na sua prevenção aí em casa. Como que nós vamos executar esse movimento? De forma super simples. Estou em pé. Eu vou fazer um passo para o meu lado. Tanto aqui o meu esquerdo quanto o direito. Vai ser simultâneos lados. E aí eu vou jogar meu bumbum para trás. Levar meu joelho em uma leve flexão. E estico. Como que nós vamos executar? Vou mostrar para vocês. Piso, dobro e volto. Piso, dobro e volto. Este é o movimento. Vou ficar de perfil para vocês. Piso, bumbum e volto. Piso, bumbum e volto. Faremos este movimento. De 10 a 15 repetições para cada lado. Você vai notar que durante a execução. Às vezes você vai sentir a perna que está esticada. Alongar a parte posterior. É normal que a gente às vezes acaba tendo ela um pouquinho encurtada. E isso vai te ajudar. Além da mobilidade. Vai aumentar a sua flexibilidade. Se você der constância desse estímulo no seu dia a dia. Não se esqueçam. De 10 a 15 repetições para cada lado.